Música Música Vem com Jesus, meu amor Teu Espírito, meu Deus, meu Salvador Vem com Deus, meu Salvador Vem com Deus, meu Salvador Ó Deus, meu Salvador Vem com Deus, meu Salvador Vem com Deus, meu Salvador Vem com Deus, meu Salvador E me livra do pecado Ó Jesus, o rei malvado 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 Ó Jesus, tu és amado Que me lida o pecado Ó Jesus, tu és amado Ó Jesus, tu és amado